Bem gente, e a germinação das sementes? O que é a germinação das sementes? É o processo pelo qual a semente dispersa da planta mãe, com atividade metabólica bem reduzida e vai retomar o seu metabolismo quando encontrar condições ambientais adequadas para o seu desenvolvimento. E esses embriões vão se desenvolverem até dar origem a uma nova planta, como é o que nós estamos vendo aqui nessa figura. A semente é formada basicamente por três unidades, que é o embrião, o endosperma e o tegumento. Para que aconteça a germinação das sementes, é necessário que as condições ambientais estejam adequadas. Essa adequação é específica para cada espécie. Então, os fatores que vão influenciar vão ser a umidade, temperatura, a aeração, luz, substâncias químicas e as interações bióticas. A germinação é dividida em três fases. A fase de embebição, a fase de indução do crescimento e a fase do crescimento do enche embrionário. A fase de embebição é aquela fase em que a semente vai absorver a água do ambiente para começar a ativar o seu metabolismo. A fase de indução do crescimento vai reduzir um pouco essa captação de água e vai acontecer a formação de novos tecidos e ativar o metabolismo. A fase de crescimento do enche embrionário vai ser a parte de expansão celular e vai acontecer a ruptura do tegumento, que aí vai dar origem à expansão da radícula, que é a raiz embrionária. E a raiz da radícula é a primeira parte a se emergir da semente. Então, nós temos aí dois tipos de germinação, a germinação epígea e a germinação hipógea. A germinação epígea é quando os cotiledones se elevam acima da superfície do solo, como acontece nas dicotiledones. E a hipógea, os cotiledones permanecem do nível do solo para baixo, que é típico das monocotiledones. Os cotiledones vão ser as primeiras folhas embrionárias e são importantes para o desenvolvimento inicial das plantas. E o número deles é que vai classificar se ela é uma monocotiledone ou uma dicotiledone. Nessa figura aqui nós temos os dois tipos de germinação, a hipógea e a epígea. A hipógea acontece aqui a germinação do hipocótilo e ele rapidamente vai atingir a superfície do solo e vai emergir dando a origem aí às primeiras folhas da planta. Na germinação epígea, o hipocótilo folga aqui uma espécie de cotovelo que é chamado de gancho de germinação e demora um pouco mais para poder emergir do solo. Quando ele vai emergir do solo, ele ainda permanece protegendo aqui essas primeiras folhas até que depois de um tempo que ele vai acontecer a liberação desses cotiledones e aí então a planta dá início ao seu desenvolvimento com a abertura dessas primeiras folhas.